Fala minha gente, tudo bom? O Marcito aqui do programa Na Frequência e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa ação 04. Ação 04 Amigos na Frequência, que é uma ação em prol do nosso espaço na frequência, da manutenção do espaço e também do próprio programa na frequência. São esses dois instrumentos, o contemplado ou a contemplada vai levar para casa os dois instrumentos. Diferente da nossa ação 03, que a pessoa pode escolher ou a guitarra ou o piano, e no caso foi o piano que foi escolhido pela Sara. Esse aqui, essa nossa nova ação, você pode levar para casa os dois, a contemplada ou o contemplado vai levar para casa os dois. Como é que faz para participar? Tem essa chave Pix que está passando aqui, que também é o nosso WhatsApp. Então entre em contato conosco. Os valores são diferenciados. Na compra de uma rifa, você vai investir R$ 20,00. Na compra de duas rifas, cada uma sai por R$ 18,00. E na compra de três ou mais rifas, cada uma sai por R$ 15,00. Beleza? Então, você que já está participando, então, nos ajude divulgando para que o sorteio seja o quanto antes. Até porque, assim que a gente completar a tabela de 500 números, a gente vai anunciar o sorteio que será pela Loteria Federal. Ajuda a gente. Pode ser. Seja um apoiador do Programa na Frequência. Ajuda a gente. 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 Ajuda a gente.